Todo lugar que a gente vai agora, o assunto é o mesmo, né? Ai, que calor! Aliás, o que mais se fala em elevador. Já viu? Quando você sobe do elevador, não conhece a pessoa que tá com você, você fala, que calor, né? Aí o outro fala, tá, tá mesmo, que calor. Não é mais ou menos assim? Nesta época do ano, os termômetros não param de subir. E é claro que nós temos que prestar atenção no nosso corpo. Mas tem uma quantidade específica de líquido que ela é indicada pra cada pessoa, sabia? Eu, por exemplo, não posso tomar a mesma quantidade de água que o Dodô. Mas eu não tô querendo dizer que ele tá gordinho, não. Dodô não tá assim. Fica tranquilo, Dodô. Maneira nenhuma. É que você tem os ossos mais largos. Miguel, solta essa matéria da Vivi Santos aí, antes que o Dodô fique nervoso aqui comigo no estúdio. Vem pra cá, pode soltar. Vamos ver. O verão chegou e a temperatura está como esta esteira, subindo, subindo e subindo. E com tanto calor assim, surge aquela preocupação. Como sobreviver aos dias quentes? E um detalhe importante que não podemos esquecer é de tomar água. No verão a gente acaba suando mais, tem uma sudorese maior, então acaba desidratando mais. Só que isso acontece ao longo do ano inteiro, a desidratação é em todas as estações do ano, mas a gente acaba sentindo um pouquinho mais no verão por conta dessa sudorese maior. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo mínimo diário de 2 litros de água para a manutenção do corpo hidratado e saudável, mais ou menos entre 8 e 10 copos. Além disso, existem outras opções saudáveis para quem quiser se refrescar. Sucos naturais de frutas que contêm maior quantidade de água, como a melancia, abacaxi, água de coco. A gente tem a opção também das águas saborizadas, então só adicionar pedaços de frutas, especiarias na água, como o gengibre, o limão, o hortelã, também dá uma mudada no saborzinho dela. E a gente também tem o su-chás, por exemplo, que são os chás gelados, então você pode estar tomando ao longo do dia e lembrando também, não estar adicionando nenhum tipo de açúcar ou adoçante. A nutricionista também tem uma dica importante, uma continha que dá para fazer, é isso? Isso mesmo, a gente pode estar utilizando uma regra de bolso que a gente fala, que é 35 ml por quilo de peso. Então a gente vai pegar esse 35 e multiplicar pelo peso. Por exemplo, qual que é o seu peso? 53 quilos. Então vamos fazer a conta rapidinho. Se a gente multiplicar os seus 53 quilos por 35 ml de água, vai dar 1 litro 855. Então essa é a sua média diária que você tem que estar consumindo de água aproximadamente. Exatamente. Então nesse valor de 1.850, você tem que estar consumindo, lembrando que ao longo do dia, nada de consumir uma vez só. Então ao longo do dia você vai consumindo esse valor. E no calor excessivo, pode aumentar um pouquinho? Pode, com certeza. Fazer uma atividade física, ou se tiver aquele calor muito intenso, pode estar aumentando e vai variando de acordo com a situação. E aí Então,